Olá pessoal, eu quero plantar Bom Dia com a mamãe, sega o vídeo com a mamãe, solta a vinheta meu filho E aí mamãe, o que vamos plantar hoje? Hoje eu vou plantar esse Bom Dia Como é o nome dela? Eu chamo de Bom Dia, é o Bom Dia, é outro nome Ah, são bem bonitos essas Bom Dia, né? Deixa eu ver aqui Olha que lindosa, essa aqui está um monte de brotinha É, é muda, mudinha, mas já está cruzinha Então é isso aí, vamos plantar, então vamos aos plantinhos Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Hoje nós vamos plantar, vou plantar nessa aqui tipo de bacinha Porque eu vou plantar elas todas juntas, porque eu quero tipo assim um misto, um anjo misturado Ela é muito linda essa brotinha Ela é muito linda essa brotinha Ela é bem bonita mesmo, né? É, então eu vou pôr um pouquinho de terra aqui no fundo e vou juntar elas e vou pôr na terra em volta Porque o espaço é pouco Mas elas vão ficar bem, porque aqui nesse saquinho elas já estão assim, né? É verdade Então aqui elas vão ficar bonitinhas Eu vou juntar elas aqui Assim, ó Tira desse saquinho Quando elas vêm, elas vêm sofrendo muito nesse saquinho, né? Não é? Às vezes até com a raiz até demais Até que essa não está com muita não Então eu vou pôr essa daqui Essa daqui mais cheinha, eu vou pôr ela no meio Aí Quem assistiu o vídeo aí, se souber o nome dela assim, científico, né? Que eu não sei Aí deixa aí no comentário pra mim, por favor Verdade, né? É Essa lelais aí é bem bonita, né? A rosinha também É linda Nossa, eu amo essas plantinhas Eu lembro do tempo quando eu era criança Bom, se tivesse, não tem um de outra cor não Só tem essas cores aí Botaria quatro Uma do lado, toda a outra Essas daqui eu só achei dessas cores aí Mas não tem lá na bancada, não? Não Eu acho que elas são só as três cores aqui Que a gente encontra aqui no Rio Posso ser que em outro estado tenha Ela de outra cor, né? Uhum Mas aqui Essas três cores Vai até bem pegadinha Porque é pra estar aqui esse montão de flores, né? Então Agora eu vou pôr a terra Eu já tinha colocado no fundo Então, pessoal Quero falar se a gente ficou aí uns cinco dias sem fazer vídeo Que nós tivemos um probleminha aí na Nossa internet Isso Mas Agora voltamos Com todas as forças aí Verdade E se vocês gostaram do nosso vídeo aí Curta Comenta Compartilhe Se inscreva no nosso canal Pra dar uma ajudinha pra gente E quero agradecer também Pelos mil E quatrocentos E um pouquinho, né? Escrito E dizer Que eu estou muito feliz E os que não são inscritos ainda Se gostaram do nosso vídeo Se inscrevam E quem não quiser se inscrever Dá um joinha aí Que todos são muito importantes pra nós É verdade, mamãe É Vai ajudar a gente É verdade É Aí vai dando uma apertadinha assim, ó Deixa eu ver se eu pus aqui no meio Tem que preencher, né? Pra não ficar com ar, né? Uhum Se não, aí Depois dá Dá ruim na raiz E essas coisinhas assim É muito delicadinhas A gente tem que ir com paciência Tá com o terrinho aqui Já juntou? Vou pôr um pouquinho aqui Porque essa aqui não tem Assim, não enfrui de botar no caulezinho dela não Porque ela é forte Uhum Mas tem coisa que não dá pra botar não Que estraga o caulezinho É verdade Essa rosinha Ela é muito linda, né? É linda que você vê, né? Ai, desculpa Vou botar o bracinho nele Vai, mostra Olha que lisura Linda, né? Uma mais fofa do que a outra É Pra mim todas são lindas É verdade, mamãe É Então, eu vou Esse vasinho aqui É aquele que tem aquela Alcinha, né? Alcinha, né? É o número 21 É Vou botar penduradinha Isso Mas quem preferir Que não quiser Aí deixa sem essa Artezinha aqui, né? Uhum Mas é linda Tá muito bonitinha Agora eu vou dar uma aguadinha Aí Vou dar uma aguadinha aqui Pra ajustar a terra E eu tô precisando pegar A mesinha de plástico Porque essa aqui Já tá estragada A bichinha Vou ter que reforçar ela Com a madeira Boa A mesinha rústica Então é isso, né? Olha que lindinha Não é, mamãe? É Então esse foi o vídeo de hoje, né? Mamãe plantando o bom dia, né? Isso Vou mostrar aqui o manacá Olha o manacá como ele tá bonito Que ele deu uma murchada Por causa que aqui no rio Tá muito quente Mas é lindo demais, né, mamãe? É lindo Olha a florzinha Clarinha aqui embaixo Aqui Ele fica branco E depois ele fica Ele finaliza de laje, né? É Aí Aqui Como é que tá o salsão Que a gente plantou lá em cima A cebolinha A cebolinha Mostra aqui a Os alfaces Que a gente já Já comemos A netinha veio aqui E o neto grande veio aqui Queria provar da É Né, mamãe? Isso Então Esse foi o vídeo de hoje, né? Rapidinho, né, mamãe? Isso Então Muito obrigada por estar assistindo o nosso vídeo Fiquem todos com o nosso Cristo da Paz E até o próximo vídeo E dá uma forcinha pra gente aí Um joinha E um beijo da mamãe Fiquem todos com o nosso Cristo da Paz Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Fiquem todos com o nosso Cristo da Paz Obrigado.